No programa Mais Você, Ricardo Alface foi entrevistado por Ana Maria Braga após sua eliminação do BBB 23. Durante a conversa, ele expressou sua felicidade por ter feito história no programa e ter deixado sua marca na memória dos espectadores. Quando questionado sobre arrependimentos, Ricardo afirmou que não teve nenhum, pois viveu o programa de forma autêntica e não reprimiu suas vontades. No entanto, a eliminação de Ricardo não foi bem recebida pelos internautas, que expressaram sua indignação nas redes sociais. Alguns chegaram a insinuar uma suposta manipulação de Boninho para que Bruna Grifal ganhe o programa. Apesar disso, Boninho não se pronunciou sobre a polêmica e está focado nos preparativos da final do BBB 23, que acontecerá em quatro dias.